Olá pessoal, tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal Sony Studios e ao Instagram Sony Parfums Oficial. Resolvi fazer essa live aqui no Instagram agora, que depois, posteriormente iremos postá-la no YouTube, para falar de dois perfumes, um eu já falei no canal Sony Studios lá, e o outro eu ainda não fiz nenhum tipo de resenha comparativa, etc. Mas eu resolvi fazer essa resenha agora, fazer essa resenha, meio que um bate-papo também sobre esse perfume, para poder trazer minhas experiências sobre esse perfume que eu conheci recentemente, que chegou no Brechó recentemente, tá bom? Então, primeiro, primeiro, eu vou falar sobre um perfume, que eu já falei no canal, ok? Eu acho que muitos de vocês conhecem esse perfume, Paco Rabanne, eu vou mostrar aqui para vocês a caixa dele, e me informem, é claro, se o áudio está legal, se a imagem aqui está boa também, vou falar sobre esse perfume aqui, ó. Pure Excess, ou Pure XS, como muitos falam, Pure Excess de Paco Rabanne, tá? Um perfume sensual, acho que não tão baladeiro, um perfume sensual, que eu acho que pode ser usado com uma assinatura tranquilamente, uma assinatura um pouco mais sensual, eu diria, né, do que outros perfumes de assinatura, que são geralmente frescos. E eu vou falar sobre se esse perfume aqui, se ele é relevante nos dias de hoje. Visto que é um perfume que não é tão antigo, ele é de 2017, então ele é pós, ele é pós One Million, né, pelo que eu posso me lembrar, que ele é pós One Million, e One Million sempre foi considerado, assim, um perfume muito baladeiro, de chamar atenção, etc. Então, esse aqui, sendo um perfume pós One Million, será que ele é relevante atualmente, assim como foi o seu Black Excess também? Então, tá aqui a caixa dele, pra vocês poderem ver como é que é. É uma caixa aveludada, realmente é uma caixa muito bonita, que se vocês já tiveram um perfume da Carolina Herrera, por exemplo, Good Girl, ele vem numa caixa também aveludada como essa, então a perfumaria importada não é uma novidade, eu diria, entre os perfumes, uma caixa desse estilo veludado. Já nas perfumarias nacionais, perfumaria nacional, designer, ou perfumaria cosmética, como eu costumo chamar, já que perfumaria designer é dado às empresas de perfumaria, tipo Dior, Paco Rabanen, que também são marcas de designers de moda, então a perfumaria é chamada de designer. As nacionais eu costumo chamar de perfumaria cosmética, porque além de vender, por exemplo, perfumes, eles também vendem cremes, batons, maquiagens e assim por diante, então eu não chamo de perfumaria designer porque Boticário Natura não tem nenhuma marca, por exemplo, de vestuário ou de moda. Então tá aqui a caixa do Pure Excess, de Paco Rabanen. Vou mostrar pra vocês aqui o frasco, caso vocês não conheçam o frasco, tá aqui, ó. Ok? Um frasco legal, um frasco bonito, um frasco, enfim. A tampa dele é assim, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ele abre desse lado, ó. É como se fosse aqueles isqueiros, né, aqueles que a gente faz aqui, a gente abre assim, fazendo assim, ó. Vamos ver se consigo fazer assim, ó, e ele acende, mais ou menos como se fosse essa ideia, acredito, né, que ele passa, esse perfume. É um frasco muito bonito, mas ele não é muito útil, visto que você abre aqui assim e tem que borrifar assim, ou você pode virar esse lado e borrifar assim. Vou borrifar pra vocês poderem dar uma olhada, ó, rapidinho. Ok? Um borrifador excelente, como são os borrifadores de empresas importadas, um perfume realmente delicioso, delicioso. Eu conheci esse perfume aqui em 2019, acredito, 2019. Não conhecia, ele foi lançado em 2017. E é um perfume realmente sensual, delicioso, mas eu acho que serve muito bem como assinatura. Na perfumaria nacional brasileira, eu não conheço nenhum perfume semelhante a esse. Conheci alguns contratipos, né, conheci o Purify Night, da Vellaneda Parfums, né, que é contratipo inspirado no Purify Night, ok? Esse aqui é o Purify Night tradicional, o Night é um pouco mais escuro, frasco. Esse aqui tem uma propaganda muito interessante, quem tá vendo essa live aqui no Instagram vai poder ver, mas quando eu colocar no YouTube, eu vou colocar a propaganda dele, pra vocês verem que é a propaganda de um homem sedutor que entra por alguns lugares, e aí as mulheres vão perseguindo ele, indo atrás dele, tanto que o símbolo do Purify... Bom, acho que nós voltamos. A conexão, ela tá um pouco ruim, tá bom? Então me perdoe se estiver um pouco travando aqui. Mas, falando só, ainda falando sobre esse perfume, esse perfume tem um... significa puro excesso, o Purify Night... E é um perfume que significa puro excesso, o símbolo dele que é uma cobra, significa um pecado. No YouTube eu vou colocar propaganda, depois dessa minha fala aqui. E eu tenho ele borrifado na pele. Aqui, eu borrifei ele faz umas três horas, ainda tá muito presente aqui na pele. Temos alguns contratipos, como um dos mais comentados é o da La Rive, chamado Just On Time, que tem um frasco semelhante, eu vou colocar no YouTube depois, aqui em cima, pra vocês poderem ver. Como é o frasco do Just On Time, e tem... Esse aqui é o frasco original, claro. O Just On Time lembra bastante o Purify, lembra bastante, porém, não é tão encorpado, tá? É um resumão, assim, do Purify. Esse daqui, você vê as notas evoluindo muito mais. Vou falar um pouco sobre as notas, deixa aqui anotado pra vocês poderem ver. Ó, esse perfume foi lançado em 2017, tá bom? Então ele é pós One Million, pós One Million. É um perfume considerado aromático, especiado. Ele foi criado pela N. Felipo, e o... O nome dele tá aqui, acredito, que é o Bruno Jovanovitch, Bruno Jovanovitch, e a Caroline Dumour. Bruno Jovanovitch e N. Felipo também estão por trás do Purify, do... O Pure Excess Night, assim como vários outros perfumes sensuais. Vários perfumes sensuais. O que me lembra agora de cabeça é o CK2U, da Calvin Klein. O perfume Hugo Boss. O Hugo Boss, aquele perfume é o The Scent, também que tem uma picada mais sensual, que vai remeter ali uma certa semelhança com o Atzaro Wanted, por exemplo. Então eles fizeram esses perfumes aí, esses dois. N. Felipo e o Bruno Jovanovitch. As notas de topo deles são gengibre, tomilho, toranja, bergamota, um acorde verde. As notas de coração, baunilha, licor, canela, couro e maçã. E no seu fundo, mirra, açúcar, cedro, notas amadeiradas, cachimirra, patchouli ou oriza, que é falado também. Ele é um perfume sensual. Vamos ver como é que tá na fitofativa aqui. Não é esse. Ele é um perfume sensual. É um perfume que beira, pode beirar o gourmand, porque tem baunilha, tem açúcar, tem canela. Pode beirar o gourmand para alguns, né? Por ser um perfume mais adocicado. Mas vocês não esperem nele um Wayman ou Angel ou coisas parecidas, tá bom? É um perfume que tem esse doçuro, essa coisa meio festa junina, eu diria, né? Que tem as coisas de gengibre. Ele tem uma certa ardência. Mas o que ele me parece, assim, principal, é um adocicado, um adocicado, aromático, amadeirado, bem gostoso e bem sensual. O que eu sinto mais nele aqui é esse combo de baunilha, canela. Eu não sinto tanto aquela coisa bergamota ou a cor de verde, tá? De repente no comecinho ali. Mas eu sinto muito o adocicado de canela, gengibre e baunilha. Por isso que eu remeto a essa coisa festa junina. Pelas coisas doces, com gengibre, né? Que geralmente com gengibre, que é o que se faz o quentão, né? Na festa junina. E essa coisa adocicada do açúcar, com certeza. Agora a pergunta é, esse perfume ainda é relevante? Desde 2017 pra cá, 2021? Com tantos perfumes bombásticos que estão sendo lançados da Carolina Herrera, como o 212, VIP Club, o Good Girl, apesar que é feminino, tá? O Good Girl Parfum, que lançou recentemente. Ou não, o Very Good Girl, por exemplo. One Million Parfum, entre outros One Million, por exemplo, como One Million Privé. Será que o Pixels consegue chegar até nós com um perfume bombástico? Ou ele é relevante hoje em dia? Eu diria que ele é relevante pra quem começou a utilizar ele em 2017 e tem ele como assinatura até hoje. Então, ele se torna relevante. Para quem não conhece ele e está atrás de conhecer o perfume baladeiro sensual, eu recomendo nem dar um blad nessa fragrância, mas sim conhecê-lo através de decante ou experimentá-lo numa loja. Porque, sinceramente, hoje com One Million Parfum, com o atual Scandal do Jean Paul Gaultier, masculino, o Pixels não é mais um perfume tão sensual e tão chamativo. Não é tão chamativo hoje em dia. Esse aqui, ele vai perder facilmente pro One Million Parfum. Por exemplo, atua até mesmo pro One Million, por ser um perfume mais sensual e mais baladeiro do que esse aqui. Então, eu diria que ele vai ser relevante pra quem já usa ele há muito tempo, desde o seu lançamento, com certeza. Se gostou dessa fragrância, tem ela como o seu queridinho da coleção, eu acho que vale a pena. Essa tampa aqui, eu acho que ela mudou, não é mais essa tampa assim, que é meio estranha pra poder borrifar. Eu acho que ela mudou a tampa. Mas é realmente um perfume gostoso, né? O perfume Just One Time de La Rive cumpre bem por ser uma cópia dele, apesar de ele não ter uma fixação tão grande. O Just One Time chega no máximo, assim, no máximo, 5, 6 horas, projetando no máximo durante 30 minutos, eu diria, no máximo. Esse aqui já fica na sua pele tranquilamente durante 3 horas, sabe, bem visível na sua pele, projeta 1 hora, 1 hora e meia tranquilamente, e eu acho que fica na sua pele mais de 7 horas tranquilamente esse daqui. Por quê? Porque é original, é importado. O Paco Rabanne geralmente não perde nessa coisa de fixação. O Paco Rabanne não pode ser grande, não é tão inovador nas fragrâncias, mas em termos de qualidade, a qualidade é legal, tá? Agora o que eu vou falar, o outro, não tem nada a ver com o Paco Rabanne, não tem nada a ver com o perfume Baladeiro, é esse aqui, ó, o La Petite Robes Noir Black Perfecto, ou Black Perfecto by La Petite Rose, ou La Petite Robes Noir. É um flunker de tantos outros flunkers da linha La Petite, que eu não conheci nenhum, o que torna bem difícil de conhecer essas fragrâncias, né, essas fragrâncias da Guerlain, por serem fragrâncias flunkers, e tem muitos, acho que tem mais de 30 flunkers desses daqui, alguns que ainda fabricam, outros são descontinuados, acredito, mas nos torna um pouco complicado conhecer as fragrâncias, porque são tantos flunkers, né, tantos flunkers. Esse aqui é a versão EDP, Eau de Parfum, até escreve aqui embaixo, Eau de Parfum Floral, né. Um perfume que assim que você tinha no borrifador, eu falei, nossa, que perfumaço, que, que perfumaço, gente, que perfumaço. Uma delícia esse perfume, realmente, muito gostoso, e, gente, é demais esse perfume aqui, né. Então, esse aqui, La Petite Robes Noir, é um flunker da linha La Petite, tenho aqui na fita, na fita, teste olfativo aqui, perfume bem gostoso, ele já tem um lance floral docicado fantástico, fantástico, ele tem uma nota de alcaçuz, que é bem relevante nessa fragrância, é bem relevante, é um perfume dark, perfume gótico, noturno, porém, não é aquele perfume carregado no couro, carregado, por exemplo, em tabaco, esse tipo de coisa mais noturna. Ele vai para um lado dark de forma diferente. E eu diria que é um perfume totalmente compartilhável, totalmente compartilhável, com muitos perfumes. Acho que mesmo o Black Access, que eu acabei de falar, acho que mulheres também podem usar esse perfume se quiserem, tá. Eu não creio que a proposta de marketing dos perfumes, sim, eles têm uma proposta de marketing feminino e masculino, já em questão de gênero, qualquer um pode utilizar tranquilamente, se for agradável para a pessoa que vai usar. E que delícia, gente, que delícia. Vou falar um pouco sobre esse perfume, ele foi criado pelo Thierry Wasser, perfumista que está ali por trás de várias fragrâncias da Guerlain, tem um grande trabalho por trás, pela frente, porque ele é praticamente o herdeiro, não o herdeiro da linha Guerlain, mas assim, o herdeiro perfumístico de Jacques Guerlain, acho que é Jacques Guerlain o nome dele, posso estar, eu preciso, posso estar incorreto aqui, que é o perfumista da Guerlain, que teve muito tempo lá na Guerlain, acho que é seu fundador até, Jacques Guerlain. E essa criação do Thierry Wasser, o Eau de Toilette, do L'Apertite Robe Black Perfecto, ele foi criado pelo Thierry Wasser, junto com a Delphine Yelk, ou Jelk. Então, foi uma criação dos dois. Já esse aqui, que é o Eau de Parfum Florale, foi criado somente pelo Thierry Wasser. Esse é um perfume lançado em 2017, e coincidentemente, ele foi lançado no mesmo ano que o Pure Access, eu não havia notado isso, olha que curioso, né? Vejam só, gente, olha as notas que esse perfume tem, olhem as notas. Notas de topo, cereja amarga, amêndoa, chá preto, alcaçuz e rosa, vai estar ali no seu meio, no coração, e no seu fundo, couro, fava tonka, patchouli e almiscar negro. Então, essa pirâmide olfativa, essa descrição olfativa desse perfume, vai muito bem com esse frasco. Olha só, gente. É um frasco que remete a uma carta de baralho, né? Naquela, naquele naipe que eu não me lembro agora. Mas, gente, que delícia. E esse é um perfume que projeta demais. Fixa demais. Eu passei faz três horas na pele, tá aqui tranquilamente. Fixa demais. Mas, eu acho que pode ficar na pele de vocês durante dez horas tranquilamente. E assim que borrifou, ele fica projetando por duas horas ou até mais. Ou até mais. E eu não estou exagerando. É um perfumaço. Mas, por se tratar de Guerlain, eu não esperava menos. A Guerlain não entrega pouca qualidade. A Guerlain, eu consideraria até perfumaria de nicho Guerlain. Porque eles trabalham somente com perfume. Muitos chamam a Guerlain de perfumaria designer. Mas, a Guerlain não tem até onde eu tenho conhecimento. Não tem linha de roupa, moda, etc. Trabalha exatamente com perfume. Perfume é o expertise da Guerlain. Então, eu poderia até considerá-lo assim. Eu, pessoalmente, perfumaria de nicho. Gente, que fragrância maravilhosa. Que fragrância com ar noturno, com ar obscuro, mas, ao mesmo tempo, delicioso, chamativo, que eu usaria tranquilamente numa mulher. Não ficaria fantástico. É um perfume muito invernal, acredito. Tá bom? Não que eu volte as perfumes somente no inverno. Eu usaria em qualquer momento, controlando nas borrifadas, claro. Mas, é um perfume sensacional. Eu não pretendo conhecer outros da linha La Petite Robe, ou La Petite Robe, por enquanto. Porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil de saber qual escolher devido à quantidade enorme de flunkers. Porém, se por acaso vier ao chegar no brechó algum dessa linha, claro, eu vou testar, fazer resenha, trazer aqui meus comentários para vocês tranquilamente, assim como no canal Sony Studios, tranquilamente. Porque é um perfume que vale a pena ser falado. E como eu falo para muitas pessoas, tem muitos perfumes lá atrás de várias marcas. Pode ser Paco Rabanne, Carolina Herrera, Guerlain, Dior, Yves Saint Laurent, entre outras, entre várias marcas nacionais importadas que sejam, nicho ou designer que vale muito a pena conhecer mesmo estando no passado. E nós estamos muito focados nos lançamentos, sendo que tem muita coisa boa lá atrás. Da Guerlain, então, tem vários, tem vários. Eu me apaixonei pelo perfume Terra Cota de Guerlain. Que sensacional. E pela qualidade, gente, nossa, ele tem um lance adocicado, floral, gente, é demais. Se vocês não conhecem essa fragrância ainda, gente, tem que conhecer pra ontem porque ela é deliciosa. Deliciosa mesmo, tá?